E aí E aí E aí E aí E aí Fala galera beleza aqui quem fala com vocês aqui eu sou NGamesAndroid Galera hoje pra vocês aqui ó Saiu atualização mano Do E-T-Bus galera eu não achei Gravei gameplay pra vocês porque Galera o gravador tipo ele Não é um dos melhores mas tipo tipo trava para caramba eu jogando ele tipo beleza então galera vai na descrição baixo jogo que o jogo tá chave muito chave mesmo tá ligado e galera eu tomei desanimado fazer vídeo galera porque da mano do céu porque os vídeos tá ligado é fazendo os vídeos bem ditadizão pá e tô perdendo mano tô perdendo inscrito mano como se fosse a vizinha jogando água na rua tá ligado e também galera quero falar para vocês aqui também que eu recebi meu celular galera e em vez de em vez de restar o celular eu fiz restar foi o cartão sobre o galera eu perdi tudo galera eu perdi todas as minhas entro perdi tudo 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 aí desanimou mais ainda tá ligado e eu espero é para vocês mano é voltar no seu canal e divulga esse vídeo e para todos os seus amigos tô jogando aqui um um rosto lento um outro truque de vingos morador já pode ser java desgame feijar dele ou é uma atualização aqui do rosto também ele hackeado também pá e eu recebi para todos os amigos então os seus colegas os amigos tanto faz tá ligado beleza e galera peço a vocês também se vocês querem que eu gravo o vlog tá ligado aqui o vlog aqui no canal que eu tô pensando em gravar vlog aqui nos vídeosão aqui no canal aqueles vídeosão top tá ligado aqueles vlog chave do bagulho beleza galera esse foi o vídeo se você gostou deixa seu like se inscreva no canal para não perder nenhum supremacy aí neste vídeo tá ligado aqui no canal estamos juntos falou fui até o próximo vídeo galera E aí